O Clube de Regatas Brasil vive um novo momento em relação à chegada de conselheiros. Recentemente, na eleição do novo presidente, Kennedy Calheiros, 15 conselheiros foram eleitos vindo de sócios torcedores. Estamos com dois deles, Valnei Padilha e André Carneiro, que vão dizer dessa alegria, dessa satisfação em participar do Clube do Coração. André, foi um processo difícil de se chegar, mas um processo de muito êxito. Acho que é um sonho de todo regatiano ser conselheiro e estar participando desse processo. É perfeito, Alberto. Acho que, inclusive, todos os 15 que foram eleitos, tiveram a honra de ser eleitos, colocaram isso. Poxa, era meu sonho ser conselheiro do CRB. E eu acho que a gente está realizando, de fato, um sonho em fazer parte do Clube. O processo foi um processo bem complicado, diria-se de passagem, porque o Estatuto do Clube, apesar de permitir o ingresso dos sócios torcedores, ele tem algumas exigências. Tem que ser sócio torcedor ou diamante, e que tenha pelo menos 24 meses ininterruptos dentro do programa. Então, quando a gente faz esse filtro e começa a buscar as pessoas para participar que tenham esse perfil, e que queiram participar desse pleito, a gente teve muita dificuldade de juntar 15 pessoas. Tanto que a gente conseguiu juntar a 15ª pessoa a um dia da eleição. Nós conseguimos, escrevemos a chapa. Não teve outra chapa, eu acho que talvez até por essa dificuldade de conseguir pessoas desse perfil. E fomos aclamados, porque não teve uma eleição, mas nós fomos eleitos. E hoje temos a honra, né, Valnei, de representar o programa sócio torcedor, portanto, representar a torcida dentro do Conselho Deliberativo do CNB. Ô, Valnei, são 90 conselheiros. É claro que esse grupo que chegou é a minoria, são 15. Mas esse é o primeiro passo, de você ampliar mais, de ter novas ideias dentro do Conselho do CRB. Não incomoda a vocês, por exemplo, esse fato de ser a minoria num grupo de 90 conselheiros? Não, Alberto, eu acho que a questão da minoria foi o que menos pesou para a escolha da gente em participar desse pleito. Até porque, nos nossos princípios, um deles, o principal que a gente quer resgatar é trazer de volta o torcedor para o clube, já que houve um certo afastamento. E mesmo a gente sendo minoria, a gente vai trabalhar, lógico, com o diálogo, com o apoio do restante do Conselho, para que essa reaproximação aconteça. Então, não é porque a gente é a minoria que a gente vai se furtar de fazer algumas coisas. Pelo contrário, a gente chegou para trazer um engajamento novo, para trazer um novo ânimo, para a torcida fake, ela também pode fazer parte disso, e a gente vai trabalhar para que as coisas aconteçam. É o nosso principal objetivo. Essa plataforma de vocês, quais são os pontos principais que vocês pretendem levar para o Conselho? Em termos de diálogo, em termos de ideias, em termos de buscar um convencimento de que essa pauta é fundamental para um CRB mais forte, para um CRB mais aberto, vamos dizer assim. Isso, a gente discutiu bastante isso na nossa primeira reunião com o grupo, e a partir daí a gente fez uma série de sugestões, o André pode me ajudar, e nós apresentamos ao Conselho, várias delas, como trazer o torcedor de volta para o Conselho, utilizando como principal caminho o programa sócio-torcedor, outros mais, André? É, na verdade sim, todas as sugestões, como o Valdei estava falando, elas nascem de quatro eixos, que são os eixos que nos chamam de princípios, né? Que são a transparência, a gente acredita muito na transparência, que a transparência é um dos pontos baselares para qualquer clube, qualquer organização, buscar êxito, até para buscar patrocínios, parceiros, a gente precisa mostrar a transparência. Transparência com os recursos que entram no programa sócio-torcedor, até para o torcedor ele se entusiasmar, contribuir também. Um outro princípio, como o Valdei falou, é a relação com o torcedor. A gente entende que isso pode ser muito melhorado. Não só o torcedor que paga o ingresso para ir no estádio, mas é aquele torcedor que faz o programa sócio-torcedor. A gente quer resgatar isso aí, a gente entende que isso é um potencial, tem um potencial muito grande. O terceiro princípio é a história e a tradição do clube. A gente precisa resgatar muito essa questão do que o clube conquistou até então, quem foram as pessoas que passaram, que dedicaram a sua vida ao clube. Os ídolos do passado, os ídolos do clube, os troféus, os CRD, tudo isso. A gente entende que isso é importante também. Para construir o futuro, a gente não pode esquecer do passado. E o profissionalismo, a profissionalização do clube e a modernização. Isso aí é um clube que precisa se modernizar, precisa se profissionalizar, principalmente na sua estrutura organizacional, na sua gestão. A gente entende que um clube, ele é uma empresa, ele tem que pensar como empresa, ele tem que ter um planejamento estratégico, que delineie quais são as missões, qual é a missão, a visão, os objetivos do clube, com indicadores, com responsáveis, com um organograma que de fato distribua a gestão do clube, que descentraliza a gestão do clube. Então, esses quatro princípios, eles vão nortear todas as propostas que a gente pretende fazer. Logicamente, nós fazemos parte do Conselho Deliberativo, apesar de termos sido eleitos, vindo do programa sócio, torcedor, mas nós fazemos parte do Conselho Deliberativo, que tem um presidente, que é o Kennedy Carieiros, nós, inclusive, já nos reunimos com ele, e a gente não faz parte do executivo do clube. Portanto, a gente não tem estatutariamente alçada para tomar decisões e implantar. Mas isso, como o Walden falou, não nos impede de propor, de ter uma postura mais propositiva e mais ativa no clube. E é isso que a gente vai buscar. Logicamente, com muito diálogo, com muito entendimento, com convencimento. A nossa postura é essa. A gente não chegou para criar conflito nem gerar uma divisão do clube. Não. A gente veio para somar. A gente veio para dizer, olha, o clube precisa disso. se a gente está disposto a arregaçar as lânguas e fazer parte também disso aqui. Mesmo não sendo a prerrogativa dos conselheiros, mas a gente quer participar também. Nesses princípios, vocês sentem algum receio ou existe algum risco de como novos conselheiros vocês serem taxados ou serem rotulados como oposição, como pessoas que estão contra o CRB, como já aconteceu anteriormente? E o fato do que já aconteceu anteriormente, principalmente com a ONG e CRB acima de tudo, isso traz para vocês algum tipo de aprendizado, alguma postura nova para esse momento que vocês estão vivendo? Sim. O que aconteceu no passado com a ONG, a gente toma muito como exemplo para as nossas condutas. Isso não quer dizer que a gente não vai no mesmo caminho ou não propõe a mesma coisa que eles fizeram. Eu acho que em determinado momento a coisa se perdeu pelo fato de como foi feita a proposição. E aí o outro lado pode ter enxergado isso errado e acabou havendo esse embate que não levou nenhum dos dois lados a lugar nenhum. A gente está tomando o caminho totalmente diferente. Inclusive, no dia da eleição, a gente conversou com conselheiros mais antigos do clube e eles se mostraram muito entusiasmados porque a gente estava enxergando, até porque o CRB vai continuar, ele tem o futuro dele. Conselheiro, ele vai tendo determinado momento, ele passa. O clube, ele continua. E ele precisa ter as pessoas responsáveis e com o objetivo de fazer sempre o clube crescer. Então, é com esse pensamento que a gente está, é com isso que a gente quer trabalhar. Como a gente já falou mais uma vez, a gente não pode, talvez não tenha o poder financeiro de ajudar o clube, mas eu posso ajudar o clube de outra maneira, com o meu intelecto, com a minha força do trabalho. E é nessa linha que a gente pretende seguir. E é preciso deixar claro que, independente disso, todos são regateanos. Então, até usando um pouco do hino do clube, que fala muito em remo, é preciso remar para o mesmo lado. Não faz sentido ter... Senão a gente não vai avançar nos objetivos. E é engraçado que esse grupo, praticamente se conhecendo as arquibancadas do clube, do estádio, vem do clube jogar. São torcedores que vão lá para o estádio, que querem fazer mais do que somente ser espectadores. A gente continua indo ao estádio, mas a gente quer participar do clube de uma maneira mais ativa. Então, é por isso que a gente escolheu o nome da chapa de Argonautas da Esperança, fazendo alusão à história, ao hino do clube. A primeira estrofe, né? A primeira estrofe. E também a esperança que traz exatamente isso que a gente quer trazer de volta para o clube, né? O algo novo. A gente quer, de fato, agregar, somar, mas trazer para essa torcida uma esperança de que existe algo novo sendo trabalhado, sendo pensado dentro do clube. A gente não quer perder esse farol alto, essa oportunidade. Esse sentimento de vocês de representar tantos torcedores que ou sonharam ou que sonham chegar ao conselho do clube, a participar de decisões do clube, a contribuir para o clube de alguma maneira. Que peso isso trouxe depois dessa caminhada, dessa articulação, da chegada? Qual é a expectativa para a primeira reunião? Como é que vocês estão lidando com o assunto? Bom, eu vou falar por mim. Eu, particularmente, eu nunca tive o sonho de ser torcedor. Por incrível que pareça, entendeu? Eu, como torcedor, eu tinha um sonho de contribuir com o clube. E aí, quando eu consegui, a partir de então, fazer parte do sócio-torcedor, então, eu, como torcedor, para mim, eu estava, digamos assim, insatisfeito. Eu estou ajudando o meu clube, eu estou indo ao campo, eu estou torcendo, mas o conselho não passava pela minha cabeça, até porque eu achava uma coisa muito distante. Quando surgiu a oportunidade, eu fui um dos que, primeiro, me propus a participar disso, mas sabendo do peso que isso ia trazer. Então, hoje, a gente já se comporta de outra forma, até porque a gente está representando, quer queira, quer não agora, a instituição, e nós somos a voz da arquibancada dentro do clube. Então, a gente precisa também se comportar de outra forma e se ver de outra forma. Não é? Perfeito. Eu acho que é bacana esse grupo, a gente tem muitos pensamentos que convergem relacionados ao clube, aos princípios, principalmente os princípios sobrepensados por todos, mas a gente pensa também de maneiras diferentes. Até a gente estava conversando isso no grupo hoje, como é interessante esse pensamento plural. A gente tem uma pluralidade de pensamentos muito grande no clube, mas não em relação aos princípios. Esses quatro princípios a gente tem isso como consenso. É inegociável. É inegociável. A gente não negocia isso com ninguém. A gente vai ter uma postura de diálogo, mas sem esquecer esses quatro princípios, que são nossos guias, eles serão nossos guias. Quando a gente estiver perdido, a gente vai olhar para esses quatro princípios e vai dizer não, a gente tem muito isso aqui. E a relação com o torcedor, representar a torcida, estar lá dentro, isso de fato tem um peso muito grande. A gente acompanha as redes sociais e a gente vê a insatisfação do torcedor, muitas vezes exagerada, mas a gente entende que há uma insatisfação, que há uma expectativa por uma mudança dentro do clube. Por mais que o clube tenha conquistado muita coisa nos últimos anos, de fato o clube cresceu muito nos últimos anos, a gente tem que reconhecer isso. mas a gente olha para frente e percebe uma grande oportunidade e que a gente precisa estar pronto para aproveitar essas oportunidades. E é isso que a gente quer. A gente quer valorizar o que foi feito, a gente reconhece o que foi feito, mas a gente quer olhar para frente. Quer dizer, olha, o CRD pode ir muito mais longe. O CRD pode chegar no caminho, dar um salto mais alto. É isso que a gente quer, a gente quer agregar, a gente quer somar, visando o clube. É o clube que a gente quer ver crescer. Apesar do futebol ser o carro-chefe, gire tudo em torno do futebol, fica claro com esses princípios que as escolhas, o que vocês defendem, o que vocês acreditam, não está ligado só ao campo, só ao futebol. Ele é mais amplo do que isso, não é? Com certeza. Até porque, até pela definição, nós somos um clube de regatas. Então, é bem maior que o futebol. Então, a gente sente falta do ginásio, a gente sente falta de outros esportes, a gente sente falta de um clube social em que as pessoas se reanam. Então, o que a gente pensa é no macro, é uma coisa bem mais ampla. E a nossa unidade também, em relação a isso, tudo que a gente fala é em consenso. O André pode não concordar comigo, mas a gente vai deliberar pelo que a maioria decidir. Então, a gente pensa sempre no todo, pensando sempre no maior. Perfeito. A ideia é justamente essa. E quando a gente fala, por exemplo, em profissionalização, a gente fala da profissionalização tanto do extra-campo, quanto do campo mesmo, do departamento de futebol, departamento médico, fisiologia. A gente entende que tem muita coisa que você vê que pode crescer e isso dá resultados dentro do campo, dentro do futebol. Mas isso que o Valdei falou também, a gente tem vários outros esportes que você vê que tem tradição, como o vôleibol, por exemplo. A gente precisa ter um olhar para essas outras modalidades também. Lógico que o futebol termina sendo o que mais atrai. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Mas a gente não pode esquecer também da base. Pensar lá no sub-13, sub-15, sub-17. Futebol feminino também, pensar nisso. A gente precisa pensar de uma maneira maior, de fato. Eu queria só deixar o espaço aberto para que vocês contem sempre que precisarem para qualquer divulgação, para qualquer discussão. Às vezes os temas são meio inglorias, mas é preciso se avançar, é preciso discutir. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o torcedor do CRB, para aquele que não tem acesso, por exemplo, a essa condição de ser um sócio ouro, um sócio diamante, que não tem dois anos de sequência num projeto, que vê muito distante essa condição de ser conselheiro, deixasse uma mensagem aí para o torcedor do Clube de Regatas Brasil o que é que pode se vislumbrar a partir de agora com a chegada desses 15 novos conselheiros. Bom, eu particularmente queria deixar a mensagem para a nossa regatina que esses 15 são, antes de tudo, regatianos apaixonados, entendeu? Então, a gente está se expondo por um bem maior, que é o Clube de Regatas Brasil. A gente veio da arquibancada, a gente sabe como é a situação, a gente tem as nossas insatisfações, mas a gente viu nessa oportunidade representar a arquibancada dentro do clube. Lógico, respeitando o estatuto, respeitando as pessoas que hierarquicamente estão acima da gente, mas a gente vai trabalhar para que as coisas aconteçam. A gente pede o apoio da torcida regatiana, nós vamos ser o canal de comunicação com eles e o que a gente quer é fazer o CRB cada vez maior e a torcida cada vez mais perto do clube. Artifico tudo o que o Valmir falou e acrescento mais duas coisas. Primeiramente, pedir que a torcida tenha um pouco de paciência e calma, porque a gente não tem o poder executivo, a gente não tem o poder de tomar decisão dentro do clube. Muitas vezes as pessoas vão não entender o estatuto, que é normal, poucas pessoas pegam o estatuto do CRB para dentro. Podem achar que agora os 15 estão lá dentro, representando a torcida, vão ter que agir, vão ter que fazer isso, fazer aquilo, então a gente não tem esse poder. Então a gente pede um pouco de paciência nesse sentido, se por acaso as coisas que a gente pensa não forem implantadas de imediato. Mas, ao mesmo tempo, um voto de confiança, que eu acho que a gente tem. Como o Valmir falou, a gente veio da arquibancada, nós somos torcedores, mas não convivíamos nesse meio político do clube. A gente está conhecendo isso agora. Então, essa vontade de mudar, essa vontade de ajudar o clube, isso a gente pode prometer para todos os torcedores. E também, aclamar, conclamar esses torcedores, convidá-los, quem é sócio torcedor, quem tem vontade, quem, porra, sei lá, revolta. Ah, a gente ouve muita gente falar, deixei de pagar o sócio torcedor, ah, porque teve errado, não faça isso, continue sendo sócio, busque ser sócio do clube. Não só para ajudar financeiramente do clube, mas para participar politicamente do clube também. O CRB precisa de torcedores que tenham essa visão mais política de querer participar do clube. Nós estamos como conselheiro durante três anos. Em três anos, nosso mandato se acaba. E a gente precisa que outros sócios torcedores pensem igual. Para continuar com esse trabalho que a gente quer fazer. Dando essa continuidade, a gente precisa que as pessoas, a torcida esteja presente. Então, em três anos, talvez, a gente não consiga implantar aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa que outras pessoas que pensam de maneira igual, entrem também naquele momento. E aí tem a questão do estatuto, tem que ter os 24 meses interruptos, tem que ser sócio ouro ou diamante, né? Então, é importante que a torcida desprete para isso, né? E como o Valder falou também, nós queremos ser esse canal de comunicação. Nós temos um perfil no Instagram. É interessante, quem quiser acompanhar nossas ações, como se fosse meio que um diário. Eu não diria que é um diário, porque a gente não posta diariamente. A gente coloca as ações que a gente sempre faz. Então, assim, está lá, arroba Argonautas da Esperança, né? Sem o Sevilha, né? Na Esperanca, né? Argonautas da Esperança. Então, segue a gente lá, nesse perfil. Esse perfil também vai servir como um canal de comunicação. Vocês podem entrar em contato com a gente, mandar sugestões. A gente quer ouvir a torcida. A gente quer ser essa voz. Tudo que vem da torcida vai ser aproveitado. Não tenha dúvida.